Quero tá soltinha, bruta na quebrada Rebalando a raba, essa mina é sensação Vem com as amiguinha, que cai e não para Vem na safada, deixa o louco de tesão Ela tá soltinha, bruta na quebrada Rebalando a raba, essa mina é sensação Vem com as amiguinha, que cai e não para Vem na safada, deixa o louco de tesão Uh, para parceiro Júnior, para R.J.R.S.O.N. É só divulgações Para um parceiro botão pintura Ela tá soltinha, bruta na quebrada Rebalando a raba, essa mina é sensação Vem com as amiguinha, que cai e não para Vem na safada, deixa o louco de tesão Ela tá soltinha, bruta na quebrada Rebalando a raba, essa mina é sensação Vem com as amiguinha, que cai e não para Vem na safada, deixa o louco de tesão Barulão Caetano, vai galei forzeiro Fizeram cariri, a luta da mídia Vai fizeram no Insta Lampa요 O fundo da pisana E a terra oficial Emicha, enicha, vem vingas Uma boda em seu casca Acrescente, divulgações Cuca pa, isso nada sexo Tá Keyscente, divulgações Red cerrabarra a sota Chega o fim de semana e vai rolar condição Piseira é diferente, aqui é som de paredão Galera tá dançando um novo som que contagia Aumenta o som de DJ que vai comer essa putaria Chega o fim de semana e vai rolar condição Piseira é diferente, aqui é som de paredão Galera tá dançando um novo som que contagia Aumenta o som de DJ que vai comer essa putaria Para ali, Alier, ora rapaz o Deus Que é isso, o que é só aí Alier, que é ponto do lanche Fala, Lula, Ternal Fala, André Felipe, chama na bola, papai Olha aí, meus primos Chega o fim de semana e vai rolar curtição Um piseiro diferente aqui é som de paredão Galera tá dançando um novo som que contagia Aumenta o som, DJ vai, começa a putaria Chega o fim de semana, vai rolar curtição Um piseiro diferente aqui é som de paredão Galera tá dançando um novo som que contagia Aumenta o som, DJ vai, começa a putaria E vamos lá, vem o chão, vem o chão E vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Para bater o dinheiro, meu patrão Bota pra tocar no paredão, papai Que batida é essa, hein papai? Alô, Tony Toca em Hong Kong, que visa com Babali Rios Chegou pra cá, vai embora que eu já moito E se eu não vinha maluca Balança os peitinhos de que vai rebola a bunda E balanço diferente é a onda do leirão Bota meu piseiro pra tocar na paredão E se eu não vinha maluca Balança os peitinhos de que vai rebola a bunda E balanço diferente é a onda do verão Bota meu piseiro pra tocar no paredão E vai jogando bombom Bota meu piseiro pra tocar no paredão E se eu não vinha maluca Balança os peitinhos de que vai rebola a bunda E não balanço diferente é a onda do leirão Bota meu piseiro pra tocar no paredão E se eu não vinha maluca Balança os peitinhos de que vai rebola a bunda Balança os peitinhos de que vai rebola a bunda E vai jogar, e vai jogar Alô mãe, eu tô aqui em casa Essa vontade de tomar uma já pode? Essa vontade de ficar bebo, parceiro Essa vontade de tomar uma Não é nem sexta-feira e eu já quero desmantê-lo Essa vontade de tomar uma, cabode Essa vontade de ficar bebo, parceiro Essa vontade de tomar uma Não é nem sexta-feira e eu já quero desmantê-lo Bora curtir Bebê fazer zoeira, amo dançar piseiro Caí na bagaceira, o paredão ligado Botando o pantalá, a poeira subindo Amo raparigado, bora curtir Bebê dançar piseiro, tá bagaceira Carre no desmantê-lo, o paredão ligado Botando o pantalá, a poeira subindo Amo raparigado, bora bebê auto-center Faz nada visível meu patrão, tamo junto É só tocar no paredão meu bebê Se divulga só é isso Pensa aqui de Nápoles, meu parceiro Zobla Riego do Frago Aí nação, traga aí, mandosa que cantou meu pivado Eu tô vontade de tomar uma, já pode Eu tô vontade de ficar bebo, tá cedo Eu tô vontade de tomar uma, não é nem sexta-feira e eu já quero desmantê-lo Oh meu Deus Eu tô vontade de tomar uma, já pode Eu tô vontade de ficar bebo, tá cedo Eu tô vontade de ficar, oh meu Deus do céu Que que eu faço é o seguinte Bora curtir Bebê fazer zoeira, vamos dançar piseiro Caí na bagaceira, do paredão ligado Tô tanto pra atorar, a poeira subindo Amo raparigado, bora Bebê fazer zoeira, vamos dançar piseiro Caí na bagaceira, do paredão ligado Tô tanto pra atorar, vamos dançar piseiro Amo raparigado Lopes, rifa Saiá, liberta A putaria do paredão chegou, papai Para pintar seu velho, eu dou foda Não joga pro paredão É sonho e para não Chaz e divulgações Chaz e divulgações Chaz e divulgações Eu vou lançar uma moda nova do aquecimento Novinha se prepara, essa é a onda do momento Mãozinha no joelho, vai descendo na pressão É o GG que vai tocar no paredão Eu vou lançar uma moda nova do aquecimento Novinha se prepara, essa é a onda do momento Mãozinha no joelho, desce na pressão É o GG que vai tocar no paredão Olha travando, destravando Vai sentando, vai descendo Ficando o rabetão Essa é a onda do momento Vai travando, destravando Vai sentando e vai descendo Ficando o rabetão Na onda do momento Travando, destravando Vai sentando, vai sentando e vai descendo Ficando o rabetão Essa é a onda do momento Vai travando e destravando Vai sentando e vai descendo Ficando o rabetão Essa é a onda do momento Eu vou lançar uma moda nova do aquecimento Novinha se prepara, essa é a onda do momento Mãozinha no joelho, descendo na pressão É o GG que vai tocar no paredão Travando, destravando Vai sentando, vai descendo Vai quicando o rabetão Essa é a onda do momento Travando, destravando Vai sentando e vai descendo Vai quicando Assim no chão No chão Ai minha fila Travando, destravando Vai sentando e vai descendo Ficando o rabetão Essa é a onda do momento Vai lá travando e destravando Vai sentando e vai descendo Ficando o rabetão Essa é a onda do momento Alô mãe Eu tô aqui ao vivo em Hong Kong E fiz eu com meu velho em Rios É o som de paredão, menino Bota a pisego Bota a moído Bota a moído Bota o irmão do corte Bota a Ramon É sexta-feira Começou, eu vou partir pra bagaceira Dançar o que piseiro Vou ir da noite inteira A paredão no talo Hoje é só desmantelo Eu vou curtir, beijar a boca Sexta-feira começou, eu vou partir pra bagaceira Curtida sapiceiro Vou ir da noite inteira Bota a Ramon Bota a Ramon Hoje é só desmantelo Beija na boca Bota a Ramon Pra barcando e burruta Que viva esse entregue Esse saldo Bota a Ramon Pra barcando e burruta Bota a Ramon Pra barcando e burruta Que viva esse entregue Esse saldo Viver a vida e desultar Respeita a empresa do frango Que é essa divulgação? Agora o bolo, tamo junto papai Lanchonete do março Aí mudou pinturas, tamo junto papai É a sexta-feira começou Eu vou partir pra bagaceira Curtir da tapizeiro Ruir da noite inteira O paredão tá Hoje é só desmantelar Eu vou beijar na boca Sexta-feira começou Eu vou partir pra bagaceira Dançar, curtir piseiro Ruir da noite inteira O paredão tá A luar da alvinha louca Hoje é só desmantelar Eu vou beijar na boca Pai, pai, pai 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 Pai, 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 pai Pai, 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 pai Essa menina é um puro talento descendo Traga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo Essa menina é um puro talento descendo Traga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo No bailão, ela gosta de bailar No bailão, ela gosta de ah, 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 ah Ela gosta de bailar A gostosa do meu pinte, ele gosta que pode ficar linda Não tá batido, nada, ela fica dançarina Doida pra sentar Doida pra sentar Doida pra sentar Para o Lolo do Tré Diário Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo Essa menina é um puro talento descendo Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo No bailão, ela gosta de bailar No bailão, ela gosta de ah, 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 ah Ela gosta de bailar Ah, 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 ah Oh, oh, ah Pressão de paredão Para o topo da carreira dos bris Cariago do Franco Cassi Divulgações Legenda por Sônia Ruberti TANCE, TANCE Que se divulgações TANCE TANCE Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.